Faltam 15 minutos para uma, muita fé e muita devoção. As festividades da família do Coração de Maria é realizada em Aracaju. A solenidade recorda a primeira das seis aparições de Nossa Senhora ocorrida em Fátima, Portugal, de maio a outubro de 2017. Balança aí. O seu Antônio Camilo faz parte da obra Nossa Senhora de Fátima há mais de uma década. Ele já escreveu um livro sobre o movimento do Coração Imaculado de Maria aqui em Aracaju. E o seu testemunho sobre a fé nos faz enxergar como a religião pode despertar o amor no coração de um fiel. O que mais me destacou, na verdade, e o que me trouxe aqui para a obra Nossa Senhora de Fátima foi a espiritualidade. A nossa espiritualidade é mariana, ou seja, ela gira em torno da mensagem de Fátima que diz, por meio do meu imaculado coração, levai Cristo ao mundo. Então foi isso que me trouxe aqui. E, na verdade, essa espiritualidade, o nosso carisma, na verdade, ele está centrado em três pilares. Ou seja, no tripé da familiaridade, o espírito de família, o espírito de comunhão entre servos, servas e leigos. Nós temos também a oração como forma de reparação para o sofrimento que o Coração Imaculado de Maria recebe, ou seja, infelizmente, são muitas blasfêmias em torno do Coração Imaculado de Maria. Então, esse sofrimento todo a gente transforma em oração para reparar os pecados que são cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então, é isso que nos move a fazer esse trabalho, a viver essa espiritualidade, a mergulhar nesse carisma e levar essa mensagem de Fátima. Quase duas mil pessoas acompanharam a procissão que levou a imagem de Nossa Senhora até o altar, localizado em uma capela na região do Mosqueiro, zona de expansão de Aracaju. Um momento de fé a todos que estiveram presentes. Nós comemoramos o aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, que de todas as aparições de Nossa Senhora é aquela que mais tocou a vida da igreja, nós podemos dizer, no seu aspecto espiritual, inclusive político, econômico, nossa Senhora Fátima toca profundamente a vida da igreja. Então, nós recordamos, como ela na primeira aparição vem dizer que vem do céu e que nos quer levar para o céu, então é isso. Fátima é um convite para o céu. Voltemos os nossos corações para o céu. A família do Coração Imaculado de Maria nasceu na Itália no ano de 1991. Há cerca de 20 anos chegou aqui no Brasil, tendo como sede Aracaju, que põe definitivamente esta celebração no calendário cristão do Estado. Deus Todo-Poderoso, dê-nos a celebrar com fervor estes dias de júbilo. Logo depois, foi realizada uma Santa Missa, ministrada pelo Padre Luíde Luciano, Supervisor Geral do Movimento em todo o mundo, e que veio diretamente da Itália para guiar os fiéis nesta celebração em Aracaju. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém! Uma dentre estes fiéis é a Andréa. Médica, ela também dedica o seu tempo como voluntária na obra Nossa Senhora de Fátima. Eu acho que é o trabalho mesmo que é feito aqui, sabe? É um trabalho de muito amor, de muita doação, de muita dedicação. E aqui realmente é um lugar que encanta, é um lugar que chama as pessoas. A acolhida dos padres, dos consagrados e todos aqui da comunidade. E eu acho que assim, a fé, graças a Deus, tem retornado ao coração das pessoas. E esse caminho de chegar a Jesus através de Maria, eu acho que é isso que tem trazido tanta gente para cá. Fé linda, né gente? Fé tudo na vida de um povo. Lindo demais!